E aí galera do canal, então pessoal, hoje segunda-feira, fiz uma quilometragem ontem, fui lá no Rafa fazer um treino agora de manhã, terminei um treino, tô empenado, ontem foi 5 de corrida, mais 62 de mountain bike, e hoje fui agora cedo lá fazer o treino funcional com o Rafael, o bicho pegou pesado, fez um tabata lá, e é isso aí, e no vídeo de hoje eu vou dar uma explicada para vocês sobre marchas, transmissão, a marcha da bicicleta como regula, como não regula, porque tem muita gente que tem dúvida de como regular as marchas da bike, principalmente o campo traseiro, então, segue o vídeo! Então, quem nunca pedalando ouviu a bicicleta fazer esse barulho aí na tela? Vai lá! Ou nunca aconteceu de cair a corrente da sua bicicleta, você está pedalando lá e a corrente cai para dentro, aqui entre os raios e o pinhão, ou entre o quadro e o pinhão menor. Então, o que acontece? A gente vai explicar hoje alguns detalhes para vocês da regulagem de marcha. Claro, você vai conseguir fazer alguns pontos dessa regulagem, outros pontos você vai ter que levar no mecânico que tenha ferramenta especializada. O que acontece? Existem três pontos que podem estar desregulados na sua bicicleta. O primeiro ponto, pessoal, é a tensão do cabo. Então, ou o cabo está muito tensionado, ou ele está pouco tensionado. Então, vamos lá para o primeiro caso, quando o cabo está com pouca tensão. Então, você vai trocar de marcha, provavelmente já deve ter acontecido isso com você. Você troca de marcha e ela não sobe. Vocês estão vendo aqui que eu estou trocando, ó, e ela deu dois cliques e não subiu. Por quê? O cabo está com uma tensão muito frouxa. Então, vocês podem perceber que o cabo está solto. Para resolver isso, existem dois pontos de regulagem. O primeiro é esse ponto aqui embaixo, que você vai rotacionando ele e ele vai tensionando o cabo. E o segundo, algumas bikes, elas não têm esse ponto aqui embaixo, só tem um ponto aqui em cima, próximo ao cabo. No caso dessa, ela tem lá embaixo. Um exemplo dessa, deixa eu mostrar para vocês. No caso dessa bicicleta aqui, vocês podem ver que ele não tem o regulador embaixo, porém, ele tem o regulador aqui em cima, na alavanca. Então, nesse caso, você regula na alavanca. Você dá tensão no cabo. Pode acontecer, em algum caso, de o cabo estar muito frouxo. Então, nesse caso, por mais que a gente regule lá embaixo, ele não vai puxar o cabo o suficiente. Então, o que a gente faz? Vai lá, solta o cabo. Solta o cabo. E puxa ele até ele ficar, basicamente, tensionado. Aperta novamente. Tensionamos o cabo. Trocamos de marcha. Vamos ver como que ficou. Agora, vocês podem ver aquele barulhinho. Eu troquei a marcha lá, porém, ela não está subindo ainda 100%. O que a gente vai fazer? Dar mais um pouquinho de volta aqui. Vocês vão ver que ele já vai melhorar. Então, é uma tensãozinha que você dá no cabo pequena. Vamos trocar lá, vamos ver como que está. Ainda não está 100%. Então, vamos tensionar ele lá. Tensão do cabo. Foi, 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 foi. Beleza. Outro ponto, nesse caso. É, vocês... A outra desregulagem pode ser que ele esteja muito tensionado. Então, ele esteja tensionado em excesso. O que vai acontecer com o câmbio tensionado em excesso? Você vai apertar para descer e ele não vai descer. Então, aqui, ó. Apertei para o câmbio descer e ele não está descendo. Isso é um outro caso que pode acontecer com você. Pode ver que eu já soltei todas as marchas lá e ele não veio para pequena. Então, o que vai acontecer? Você vai soltar o cabo, nesse caso, até ele descer. Checa lá se ele está subindo, se você não soltou demais. Checa se ele está descendo. Beleza. Essa é a primeira regulagem. Segunda regulagem, pessoal, é esses dois parafusinhos aqui. O parafuso H e o parafuso L. Para que servem esses parafusos? Para limitar o câmbio. Porque o câmbio, ele tem um trabalho bem grande aqui. Então, esses parafusos, eles servem para limitar o câmbio. Para ele não descer muito ou não subir muito. Que é o caso de cair a corrente. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos soltar o cabo, soltar o L. O L é o de cima. Então, vamos soltar o L. E vamos levar a marcha lá em cima para vocês verem o que acontece. Então, estamos lá. Chegou lá em cima. Com o L solto, a corrente tende a cair para dentro do... Vamos soltar mais um pouquinho aqui. A corrente pode cair para dentro do cassete. Então, o que geralmente acontece muito nos pedais. O pessoal não consegue nem tirar a corrente lá de dentro. É porque o parafusinho L está muito solto. Então, você vai perceber que ele vai cair lá para dentro. Então, nesse caso, é o limitador L. Então, apertando ele, você vai perceber que o câmbio vai subir e não vai cair para fora. Se ele estiver muito apertado, vai acontecer um outro caso. O câmbio não vai subir na última marcha. Isso significa que o parafuso L está muito apertado. Então, nesse caso aqui, troquei a marcha lá. O cabo está certo, só que a corrente não sobe. Então, soltando ele, vocês vão perceber que ele vai subir. Nesse caso aqui, soltou um pouquinho, ele subiu e já caiu de volta. Então, tem a quantidade suficiente para você soltar ele e o câmbio não cair. Agora, no H, que é o outro parafuso, também da mesma forma. Se ele estiver muito solto, o que vai acontecer? O câmbio vai jogar a corrente para fora, aqui embaixo. Então, olha lá, travou. Ele saiu fora do menor pinhão. Então, aqui o H está muito solto. Nesse caso, vamos soltar lá, voltar a corrente para cima e apertar o H. Quando ele está muito apertado, pessoal, o que vai acontecer? Igual aconteceu lá em cima. A marcha não vai descer para pequena. Então, vamos lá, vamos apertar mais um pouquinho. Suficiente. Então, está lá. Ela não desceu. Troquei a marcha, porém, ela não desceu para pequena. Soltando o H. Ela desceu para pequena. Pessoal, aqui são as regulagens básicas do câmbio. Então, serve para sua marcha trocar de forma correta e para ela não cair nem para fora, nem para dentro. Herbert, eu fiz todas essas regulagens e o meu câmbio não ficou prestando. Não troca direito. Então, pessoal, existe essa peça aqui. Essa pecinha de cor diferente, o nome dela é gancheira. O que acontece com a gancheira? Ela é feita para entortar. Então, no caso de um barro extremo e tal, para não quebrar nem o câmbio e nem o quadro, a gancheira quebra ou entorta. Então, o pessoal tem o costume de deitar a bike para o lado do câmbio. Isso faz com que entorte a gancheira. O pessoal tem o costume de chegar e encostar uma bike em cima da outra no câmbio. Isso faz entortar a gancheira e não fica funcionando as marchas direito. Para isso, existe uma ferramenta que se chama alinhador de gancheira. Essa ferramenta. Ela vai rosqueada lá e ela faz o alinhamento da gancheira para deixar ela reto conforme o quadro. Porém, o que vai acontecer com vocês? Uma ferramenta dessa custa lá em torno de R$ 350,00. Então, é uma ferramenta que você vai encontrar na oficina. Não compensa você ter uma ferramenta dessa em casa para você alinhar a gancheira uma vez na vida. Então, caso você fez as suas regulagens e não ficou funcionando direito, alinhador de gancheira, leva na oficina, pede para um mecânico especializado dar uma olhada, porque provavelmente pode ser ou alinhador de gancheira ou talvez o parafuso tensão B que esteja desregulado, que é esse parafusinho aqui atrás. O parafuso tensão B é mais difícil de explicar para vocês o funcionamento, mas basicamente ele serve para deixar a corrente subir até lá no último cogue. Se o parafuso tensão B não estiver na posição correta, ele pode, a marcha, ficar mais lenta para trocar. Então, se ele estiver muito apertado, a marcha fica mais lenta para descer e subir. Se ele estiver muito solto, a marcha pode ser que não suba no maior cogue lá atrás. Então, pessoal, é isso. Falando em regulagem de marcha, na frente não é muito diferente. Então, o que mais desregula é câmbio traseiro. Na frente não é muito diferente, pessoal. Então, dois parafusos H e L funcionam da mesma forma como o limitador e a tensão do cabo que vocês vão checar lá. E no caso do câmbio dianteiro, se você levar em uma mecânica, eles vão te... E mesmo você fazendo essas regulagens e ele não trocar direito, Pode ser que o seu câmbio dianteiro esteja com a mola fraca, pode ser que ele esteja desregulado em relação à altura ou pode ser que ele esteja torto em relação ao alinhamento da coroa. Então, essa é uma regulagem básica para você fazer em casa da sua transmissão para você não precisar ficar direto levando em uma loja e tal. Então, essa é uma dica bem legal. Até no meio de um pedal, se a sua marcha não estiver legal, você vai lá, mexe na tensão do cabo ou mexe no parafusinho H e L para você não ter o perigo tipo... Você está lá no meio da trilha e a sua corrente está caindo para dentro. Então, você está correndo o risco de quebrar a sua gancheira ou entortar a sua gancheira. Então, vai lá no parafusinho, aperta o parafusinho, deixa a corrente para não cair para lá e você está bem assessorado. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. Valeu por assistir o nosso vídeo. Tem vários outros vídeos interessantes aí para você que chegou agora no canal. É isso aí, pessoal. Valeu! Falou! Tchau! 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 Obrigado.